Onde fazer uma erótica não demora pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Me ensinei de tudo a era, ir e te ir navegar Desviar das eras pra vir da maré forte no mar Onde fazer uma erótica não demora pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Me ensinei de tudo a era, ir e te ir navegar Desviar das eras pra vir da maré forte no mar Uh, e agora meu bem nunca vai me deixar Por quê? É da erva, vamos, atrasar em que amar É da erva, vamos, atrasar em que amar É da erva, vamos, atrasar em que amar E se bem ela atirar de fuzil metralhadora E o combate de uma guerra será ela vencedora Ela é de boa gente e família justiceira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira E se bem ela atirar de fuzil metralhadora E o combate de uma guerra será ela vencedora Ela é de boa gente e família justiceira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é a nossa cara e sabe me amar Com carinho e com respeito com os pais dela eu vou falar Porque ela é em casamento e eles não vão recusar Porque eu sou um bom rapaz Diz o que outro não faz E é no marquinho de ouro em nome de Deus a do mar Com carinho e com respeito com os pais dela eu vou falar Vou me ter em casamento e eles não vão recusar Porque eu sou um bom rapaz Diz o que outro não faz E é no marquinho de ouro em nome de Deus a do mar E agora meu bem nunca vai me deixar Porque eu sou um bom rapaz Porque ela é amorosa e sabia mais Amém